Nós mostramos uma reportagem hoje, o Branquinho falou de um camarada, foi preso não sei quantas vezes, mais de 10 vezes. Nós já tivemos também vários casos aqui hoje de bandidos com 10, 15 passagens, 10 passagens em 15 dias. E o Divino tá chegando com mais uma dessas histórias. Um camarada foi preso... Eu vou deixar o Divino contar. Conta pra gente aí, Divino. Ô, Loares, só 16 passagens criminais nas costas, viu? E, além do mais, tornozeleira eletrônica. Esse sujeito tava praticando roubos ali na região sul, mas a força tática do 6º Batalhão de Polícia Militar brecou ele. Vamos conversar com o Tenente Torres, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa ocorrência. Tenente, onde que esse sujeito foi preso e teve um comparsa que foi junto ao chamado? Exatamente. Boa tarde, Loares. Boa tarde a todos os telespectadores. Na tarde de ontem, a gente conseguiu localizar e prender esse indivíduo que possui uma extensa ficha criminal. Aproximadamente 16 passagens, já pelo mundo do crime. Ele foi localizado na região do Parque Amazônia. Depois a gente fez diligência e conseguiu localizar o seu comparsa que recebia esses celulares, que eram roubados das vítimas. O jornalismo da Record mostrou, inclusive, alguns desses assaltos, desses roubos que esse sujeito praticou. Ele agia com bastante violência, né, Tenente? Isso. Ele aproveitava de um descuido da vítima, logo pela manhã, e adentrava essas lojas. A vítima, preferencialmente mulher, do sexo feminino, né, e aí prendia essas vítimas dentro do banheiro, do estabelecimento comercial, e efetuava os roubos. Em dois desses três lugares que ele roubou, ele chegou a levar relógios, celulares, dinheiro e vestuário que eram vendidos nessas lojas dessas mulheres. Tem relato, inclusive, Tenente, dele arrastando, né, uma dessas mulheres pelo cabelo. Isso. O segundo roubo que aconteceu na Rua T15, próximo ao Vaca Brava, ele chegou a arrastar essa vítima pelos cabelos e trancar ela em um dos cômodos, onde foi levado também dinheiro e pertences pessoais. Esse comparsa preso era o receptador? Ele era o receptador e era responsável por desbloquear esses telefones e fazer a venda deles. Essas passagens que esse sujeito já tem anotado ali na ficha dele, Tenente, são por quais crimes? Ele tem uma extensa ficha criminal, como dito anteriormente, como roubo, tráfico, receptação e furtos. Vocês conseguiram recuperar alguns objetos aí com ele? Exatamente. Conseguimos localizar três celulares que foram restituídos à proprietária. Os dois foram presos e a notícia boa é que passaram por audiência de custódia e as prisões foram mantidas. Exatamente. O ladrão foi autuado pelo crime de roubo qualificado, mediante restrição da liberdade da vítima, e também por tráfico de drogas, quando com ele foi localizado várias porções de craque. O seu comparsa foi autuado por receptação qualificada. Todos os dois passaram por audiência de custódia, agora pela manhã, e as prisões foram mantidas, convertidas em prisão preventiva. Esse bandido que praticava os roubos, de uma extrema covardia, né, Tenente? Ele se aproveitava ali das situações que tinha mulheres, basicamente mulheres, eram as vítimas preferenciais, e quando elas estavam sozinhas. Isso. Em um dos roubos, ele chegou a adentrar ao estabelecimento comercial logo após a proprietária ter se retirado. Ele aproveitou que era apenas uma mulher, puxou ela pelos cabelos, trancou em um dos quartos, um dos cômodos do recinto, e efetou esses roubos. A polícia está fazendo a parte dela, está trabalhando. Existe alguma coisa que as mulheres, as vítimas, possam fazer para tentar prevenir um caso como esse? Com certeza. A gente pode adiantar que as mulheres fiquem atentas. Qualquer descuido de alguma pessoa que tente adentrar o seu recinto, ou que esteja em atitude suspeita, pode entrar em contato com a Polícia Militar através do 190, e a polícia mantém o seu compromisso de diutornamente efetuar a segurança dos bairros e suas adjacências. Tenente Torres, do 6º Batalhão de Polícia Militar, muito obrigado pela entrevista, e eu volto com você aí no estúdio. Polo Ares. É, pelo menos nesse caso, né, a Justiça optou por manter esse pessoal na cadeia. Aliás, tem uma juíza de vir aqui em Goiânia, eu vou até depois pesquisar o nome dela, que de vez em quando eu vejo aquelas audiências online, ela é barra pesada, ela não solta bandido não, viu? Ela dá uma catracada, ela dá uma chamada no camarada, e ela não é muito de soltar bandido não. Depois eu vou trazer até o nome dela aqui para destacar o papel do juiz num caso desse, de não soltar bandidos, né? Porque, infelizmente, tem muitos que só chegar lá já libera, analisando o caso individual e não o conjunto da obra do camarada. Uma coisa é o cara ir lá, passa pela audiência de custódia, colocada em liberdade. Outro, essa juíza, ó, você já foi preso 10 vezes, então, né, você tem que ficar na cadeia. Essa juíza, depois eu vou falar o nome dela aqui. Obrigado, Divino. Obrigado, Divino.